Olha, mas isto, isto não está ensaiado, isto foi especial, portanto, agora... Menina, em teu peito sinto o queijo e vontade das marinheiras de aprovar. Menina, em teus olhos vejo espelhos. Menina, em teus olhos vejo espelhos. Menina, em teus olhos vejo espelhos. E ai, teu corpo inteiro eu sinto feno Rígido eterno que não sei explicar Se houver alguém que não goste Não goste, deixe ficar Quero só por mim, quero-te tanto Que não vai haver-me dinheiro para saber Aprendi nos esteiros com soeiro E aprendi na fanga com o redor Estou no rio grande o mundo inteiro E sinto o mundo inteiro no teu corpo Aprendi a amar a madrugada Que das ponta em mim quando sorris És um rio cheio de amargada E dás rumo ao frio branco a te escolher Se houver alguém que não goste Não goste, deixe ficar Que eu só por mim quero-te tanto Que não vai haver lina Para sorrir